Oi galera, vou tirar o cubo de rodas desse palho aqui, porém vou mostrar pra vocês uma ferramenta que vale cada centavo, que é pra tirar pivô, tá? Terminal de direção, nesse caso aqui eu vou tirar um terminal de direção, isso aqui é a Raven 133197, vou mostrar pra vocês qual que é o funcionamento dela aí, 133197, vou mostrar pra vocês aí o funcionamento dela, a primeira coisa que você vai fazer aqui ó, é afrouxar um pouquinho o parafuso aqui do terminal de direção, se você quiser pode jogar um lubrificante aqui, nessa parte de cima aqui ó, só pra ele escorregar um pouquinho na hora de encaixar a ferramenta. Você vai encaixar a ferramenta aqui, com muito cuidado pra não rasgar essa coifa aqui, tá? Encaixou aqui em baixo certinho, agora se ela usar uma porca, uma soquete 22mm e vai começar a rosquear aqui em cima. Vou mostrar pra vocês ver que nunca mais você vai fazer força hein galera. É, com a catraca, só toma cuidado com o barulho que faz a grande quando solta, mas é muito simples. Terminal de direção solta, olha pra você ver hein, não gastou dois minutos pra poder tirar hein. Então, se você não tem esse tipo de ferramenta aí, vai lá correndo, compra uma, então liga aqui na V8 Mecânica e a gente dá um jeito de arrumar uma pra você. grande abraço aí, até mais. De arrumar não né galera, a gente te vende uma, beleza? Grande abraço aí, até mais.